Atenção, atenção! Que pulara não se vai perder a mão! Você gosta de K-Pop? Gosta de vídeos relacionados a K-Pop, como ligações, dublades e afins? Gosta de fazer amizades e gostaria de um lugar pra poder falar sobre seu vídeo de K-Pop favorito? Ou por acaso você é um K-Tuber e gostaria que seu canal fosse mais reconhecido? Pois então, eu tenho um lugar certo pra você, meu anjo! A comunidade YouTube K-Pop-On! A comunidade YouTube K-Pop-On é uma comunidade incrível, onde você pode responder quizzes e conhecer pessoas novas! Falar com seu K-Tuber favorito e se você tiver um, divulgar seu próprio canal! Claro, seguindo todas as regras! Lá tem quizzes, páginas compartilhadas e chats públicos! Você pode responder e chats e fazer sua própria week! E se você tiver todos os requisitos no Manamu, você pode ter sua própria plaquinha de K-Tuber! Assim todo mundo vai saber que você é uma K-Tuber calestrada! Ai, é que chique! Tá esperando o quê, Fih? Baixa o aplicativo Amina Comunidades e corre aqui na descrição e clica no link! Você vai ser transferido diretamente na comunidade! Aproveita e me segue lá também, meu perfil tá na descrição! Vai lá falar como foi seu dia pra mim e eu respondo todo mundo! Recado dado e agora no desafio! Pune no meu pessoal enquanto baixa o aplicativo e entra na comunidade! Eu quero saber se você conseguiu! Até mais! Gente, vocês já repararam no quão unidos a missão? É uma união tão linda! Real! É tipo uma família que nunca briga! Eu não sei como conseguem! Deve ser porque eles não vivem na mesma casa que a gente! Se vivesse seria tipo isso! Eu já falei pra não colocar a pasta de dente no micro-ondas! Mas ela incha! Você por acaso tem retardo? União em família! Derram, tira isso daí! Mas por quê? Derram, apenas tira isso daí antes que eu enfia ele do lugar! Então, voltando ao assunto! Os ARMS nunca brigam, principalmente os B-ARMS e os K-ARMS! Nossa, verdade! Elas são muito unidas! Oxi, o que barulho tá acontecendo aí? Você acha que tem problemas, minha querida? Eu moro a milhas de distância deles! E o que que eu tenho a ver com isso? Gente, eu acho que tá acontecendo alguma coisa lá fora! Melhor a gente ver! Tão fazendo o que aí dentro? Já saí faz 10 minutos! Oxi, esse menino tá do meu lado! Ele já reportou! Mas o que tá acontecendo? Você tem ideia do que ia ter um show cancelado? Meu anjo, não temos nem show! Quanto mais cancelamento, né minha filha? Aí já não é mais problema! Pelo menos você tem um show, né? Olha aí! É o meu show tá cancelado! Será que eu tenho um show cancelado? Isso é terrível! Pra mim, rapaz! Isso é terrível em todos os shows! O que que tá acontecendo aqui? Pelo menos você tem um show, né? Pra mim! Ô, gente! 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 Dá uma atenção aqui! Misericórdia, senhor! Uou! Vai entrar aqui na casa de família não! O terrão que eu tô fazendo aí? Aaaaaaah! 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 Olha... Não ter te vacinado foi um erro! Mas, gente... Cancelar o show foi uma falta de respeito comigo! Falta de respeito? Tá reclamando de barriga cheia, viu? Realmente! Pelo menos eu falo o melhor língua que eles! Já você tem que usar tradutor! Ah, é? Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos eles me elogiam sempre que me veem! Isso é porque não te veem todo dia! É por isso que eles não olham pra você, então? Ah, você não disse isso! Pô, gente! Vamos parar! Que briga toda essa aqui? Ei, ei, ei! O que tá fazendo? Para não, ô, gente! Tá na boca, tem rã! Enfim! Por que vocês tão brigando? Essa aqui fica se gabando por vocês falarem bem do país dela! E você fica reclamando por tudo! Vocês são privilegiadas, garota! Calma! Vamos resolver tudo isso na paz! Privilegiada é uma pinória! É! Eu tô privilegiada assim! Eu tô privilegiada na guquinha! Realmente! Isso que é paz! O que a gente faz? É só pegar água que separa! São nossas fãs! A gente não pode jogar água nelas! A gente pode! Você joga água em mim e não tem rã, você briga e a gente briga! Com vocês é diferente! Vamos resolver tudo isso de uma maneira mais civilizada! É... Yungui, o que que é isso? A sua mão? Beleza, beleza! Quem não parar de brigar, a madeirada vai rolar! Eu sou um poeta! Ah lá! Não é que deu certo? E quem é o país preferido de vocês? Que? Vocês disseram que somos o país preferido de vocês! Isso é verdade! Ah... Então, né? Somos mais amados! Mentira! Escutem aqui! Eu ainda tô com a madeira! Yungui, calma! Eu vou meter o pau em todo mundo! Para de brigar na frente da minha casa! Pai amado! Segura ele aí! Pronto! Vocês ainda não responderam minha pergunta! Nem a minha! Olha aqui! Não importa quem é o mais amado, ok? O que importa são as famílias! Somos unidos! Então vamos apenas! Eu ouvi dizer que o Rasuki ama mais o Brasil! Quê? Eu sabia! Isso é verdade de Rasuki? É... Bom... Sim, sim! Ele ama o Brasil! Ele ama de paixão! Tem rampa de alabar! Eu quero treta, meu amor! Eu não tô aguentando mais! Se toca, garota! Eu sou mais bonita que você! E daí se tu é bonita! Eu tenho amor do Rasuki, querida! Epa, epa! Tira uma cuida reta! Isso tá melhor que novela, mano! Meu Deus do céu! A gente precisa fazer alguma coisa, hein? Rápido! Espera só um pouquinho! Pra onde é que ele foi? Sei lá! Santo Cristo, garota! Larga esse trante! Eu vou te fazer engolir isso! Só vem! Segura! Vem, vem! Duvido que eu consegui! Isso tá incrível, mano! Minha Nossa Senhora! Aterrã de um cujo daqui! BRIGA! 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 Deixa eu perder o argumento! Deixa eu perder o argumento! Bandelezado! Ahn... Gente... Aquilo ali é o Yungui no telhado? Poxa, mas o que é que ele vai fazer? Meu Deus, Yungui, não! Ah! Meu cabelo! Isso é pra tu aprender! Alá! Ou! Cala a boca tu também, má rapaz! Guinho, seu traidor! Sai da minha porta! Yungui desce do telhado? Não! Ficou confortável aqui! Bem pelo menos água com uma briga, né? Eu avisei que agora resolvia! É, mas ele esqueceu que eu tava segurando elas! Olha lá o pintinho molhado! Ah, você tá rindo? Vem cá, teu abraço no pintinho molhado! Vem, vem! Não! Não, pera! De mim! Não! Espera! Era brincadeira! Era brincadeira! Muito bem, cambada! A festa acabou! É meu! Tá legal! O que foi isso? É... Claramente os armes não são unidos! Siri, lembrar de nunca deixar as que armes e armes juntas! É... Gente, cadê o Jimmy e o Yungui? Vem cá, Yungui! Vem! Vem abraçar o pintinho molhado! Vem! Não! Sai de mim! Me larga! É... Gente, eu acho que eu tô preso! Alguém traz a escada! Gente! Não me diz que vocês já entraram em casa! Alguém me ajuda! A mira pra quemちゃ trabalhar garota! Ouohoh! Me ab balancing! Ok, e aí! Vem becando no Verse! Meu Deus! Fai campeão! A E aí